O mogno africano, o próprio nome já se diz, é o mogno lá da África. Nós temos o mogno brasileiro, que é nativo aqui do Brasil, a sua incidência grande é na Amazônia e dá extinção, hoje praticamente é uma madeira protegida por lei. O mogno africano, aqui no Brasil, é uma planta exótica. Então, se ela é exótica, consequentemente, ela não é uma planta que vai ter alguma restrição para corte. Então, e ela veio da África. E aqui no Brasil, especificamente, ela se adaptou muito bem, até porque o nosso clima, nossos solos, é muito parecido da onde ela veio lá da África. E já é uma cultura que já foi introduzida aqui no Brasil há algumas décadas e tem vários cases de sucesso, tem várias florestas com uma alta produtividade, produz bem, ela produz uma madeira de valor agregado, que tem um mercado mais refinado do seu produto, é uma madeira nobre. e, consequentemente, ela propicia uma receita considerável na sua propriedade.